Quero mandar um alô para o meu amigo Edson Santos, Edson Santos de um alô aí, é isso aí garoto, tamo junto, valeu, muito obrigado por assistir nossos vídeos aí Sem cueca, bicho é grande Amarelinha galera, é lindo demais A churra tá arrumando o colar Mais tarde então O trabalho de rote é ruim com a churra, não é bom não É isso aí galera, que o silubi sempre tá na corda aqui direto Ele pega a corda e mexe lá para debaixo Ele vai trocar, bota a corda contra o granho e só pega ele Ele leva para ali, toda vez leva para ali Mexa ele debaixo Acho que o bicho aqui é criação cueca, bicho grande Aqui botar a corda para cá, trazer a outra para ali Da outra vez deu para aqui Aí agora nós mudamos, botamos as aluguelas e deu para ali Devemos essa aqui do outro leitinho Para fazer a prova que eu vou botar para lá Porque aqui vai ficar afundado Olha galera, eu pensei com o anzol aí ó, mostrei Tá vendo aí ó Isso aí é para não que não queira, o peixe abriu o anzol lá O peixe aqui é grande A mãe já tá mostrando para vocês, se pegar aqui já tá mostrando Ah Esse é o outro leitinho É dois eu vou botar lá Ela vai dar melhor aqui ó Não isso estranha Vai dar melhor aqui ó É barato o meu amigo André Wilson para votar é pescador também um vídeo nosso canal é isso aí galera valeu para ficar ligado aí para assistir nosso vídeo aí e trazer esse comentário Júlio de São Paulo aí Bora em Caxias uma louça para ele um abraço aí meu amigo Gouveia também de Ribeirão Preto aqui de Maranhão está trabalhando em São Paulo um abraço para a tia aí estamos juntos não perde o vídeo também galera não perde o vídeo pessoal aí que bota o comentário aí sempre a gente vai falar o nome do jeito é uma louça para o meu amigo Jonas aí dava essa bota para o Atá Maranhão município de Toro Atá e falou para o meu amigo Gouveia cortado de cabelo da Maracangaia quando corta o cabelo galera amigo Gouveia também falou para o nosso amigo Daniel Daniel que é gripado todo o tempo galera só tem conhecimento de boa foi a parteira mas ele pegou vindo a parteira essa gripe eu vou amegreir para a dieta e te ensino mas dá certo um dia vai ficar bom deixa aí meu o negócio aqui afundado ó 10 anzão lá eu vou botar a ramada na ponta armouro para nós aguentar a minha afundada também pega na ponta d'água aqui ó é bastante é bastante a pesquisa das minhocas ele vem direto vai trair só o ponto a ferro do bicho para mostrar para vocês aqui o meu ranzão aí ó o cabelo mais para cima aí botar o lugar aqui de uma outra corra aqui é bem que o ranzão vamos te chamar o caderno não vamos lá chapa é por nos metálogos é mesmo a moita e agora É normal Perde o motor, perde tudo É seguro Mas aqui tem um profissional no comando aqui Gente não é cristão, não quer pescaria, não quer reembol canoa é isso aí galera, vamos assistindo aí alguém que não é inscrito do canal aí, se esquece do canal dessa força sonorreta semana que você vai ter uma imagem de qualidade, aí é o A34, 156 giga, novo zerado vai ter uma imagem de primeira qualidade de HD o melhor que eu bem gosta, aí tem que colocar uns alzões aqui, não tem piaba, mas ele gosta também é da minhoce, pelo vinte e setembro da minhoce, é bague, pescada branca também lembrando um comentário, pergunta para o rapaz aí que perguntou no outro vídeo pegar o sulubi que botava a corda era fundado na lama é o tempo que nos bota, agora o policial nos bota só a poita no cúmulo com 12 metros, 10 metros, pode ser uma poita aí de cima da água assim, corta aí o sulubi está mais em cima da água está igual a nojada, de cima da água eles tem lembrando a galera aí que deu pra ver, eu peguei o ano passado hoje tá, fez um ano, peguei o sulubi aqui assim tá um compósito lá, dois sulubis aqui não deu 10 mil, esse deu 5 é do casal tá, que é para os alzões saltar igual esse outro, que é para os alzões saltar o dia eu peguei e botei, dou um alzão ganho na corda, se mandar a água ali quando eu cheguei, 8 horas aqui me estava na corda quebrou do lado do gai da mota, levou lá para debaixo da mota e quase não tirava ele nesse dia eu reenchei o mundo, reenchei uns 3 metros de altura aí deu para o trabalho, bem secadinho miocrão aí agora já pode ficar com sardinho branquinho, traibinho, tarapó a gente prefere do cerubinho isso aí, jão duro também é bom, jão duro, piaba rabo de fogo a gente conhece uma lambaria, que para nós conhece uma piaba a alzão para o meu amigo Anderson de Rosara, pescaria diversa se inscreve no canal, assiste os vídeos de nossa amiga de Rosara, pegando só um bagelão grande para os caatinga grosso, para os caatinga grosso, para dar a alzão para o meu amigo Wilson dar a alzão para o meu amigo Wilson de São Luiz do Maranhão, pastorzinho, toda a galera boa de Rosara Fumaça está cobrindo em riba aí galera, só de fumaça de peixe assado, é caíra não viu olha ó, peixe está gorda assando ali, já estamos com o cara assado já galera, só o filé de boiada aí ó tá assando massa, tem o menino que gosta de comer ó só foi que fome, desce perto show de bola, tá servido? vou relanchar aqui agora, obrigado a todos bom dia galera, bom dia, bom dia, mais uma gravação aqui vou dar uma olhada na foto aqui agora, comecei a morrer uns atrás chegamos aqui ó, no jardim aqui em cima da água aqui brincando olha rapaz, no jardim famoso e aí galera, que lá está o gato, está mais dourado aquele lá ae monstro, estou ennojado aqui de tamanho, não é curubi não aquela canoa não anda por que dourado ae graúdo, amarelinho galera, está tudo cidinho, só de trouxer tem dois na frente ali, tem mais dois, opa ae bichão lindo hein, amarelão, show a lebrina hoje está, é forte galera a outra ali galera, ó a canteira aqui está danada, está correndo, está arrontando a moeda está enchendo, vê galera, mas está enchendo, chuveu quase a noite toda, essa chuva grossa chuva foi grossa essa noite, chuva mesmo olha galera, a piranha está feita, o diabo comendo nojado, ó comeu aqui, já comeu uns quatro para trás pois ela está de perdível, a piranha hoje está sacando os bichos comendo direto, piranha nojenta olha aí galera, ele está vivinho o outro não se aceita, está bom, ele está bom, inteira pretinho que ela daqui é preto galera, está saindo dos garapés olha aí galera, está chegando com essa porra aqui galera é um bruto aqui galera, grande, um anjado recriado sem cueca, o meu amigo André Wilson, pescado aí, qualidade galera, tamanho de bruto aí, graúdo só a cabeça do outro lá, ó, ele já entendeu já, cada anzol é um, bicho é um graúdo, um nojado, essa é piche gordo que é ruim de olhar porque a correteira aqui é muito forte foi embora o outro, minha cabeça tira, foi embora o outro papado que o burro está percorrado, ali ó, estamos de burro nojado galera, já tem visto esse aqui já estou sendo um ovo de cobra, ele bebeu água demais, bebeu água demais, que é seu burro, cobre igual baiacu baiacu, a galera conhece baiacu aí, ó, baiacu, eita dó, lá é bom, minha galerinha, olha umas coisas aqui, mas agora ela é afundada, ela está olhando se mandaram, né aí galera ele já comeu aqui no começo a sua cabeça bicho brabo amarelinho tem um preto e um amarelo tem um grande baixo morrindo isso isso aqui é um bonito isso aqui é um grande aqui galera esse aqui é bruto e aí tá mais forte olha e a gente tem que pegar o marinho não o amor de o rei chamado da outra é galera chega na corda do cerubi que não vou ter muito para pegar esse serubi aqui mas é agora não bateu nada não aí eu não falta por si aqui só de aço o peixe mesmo que não é uma visca o cerubi hoje ele não veio tá sabido cabreiro não se for tirar brisando rasgou a boca o bicho ficou com medo não apareceu não foi lá galera tem tucano aí ó cinco tucano né cinco tucano é muito demais né e isso é um bico graúdo sem coçar tudo molhado da chuva não é o bico só do palo de copica-pala é uma criança morrer a corda aqui não para pé no último a corda está batendo um bichinho eu morro eu morro ó ó borrando começa a entrar e aí o negócio aí não tá bom galera o pão desse tamanho aqui com 15 eu vou pegar três peixes tá muito bom não eu ia encher não tá bacana é para tá dando muita luz aqui não tá fraco aí ó virou né o grandão porque tem um fraude aqui embaixo velho eu fui o bruto ó respeitar vai direto para o Paraguai, meu amigo Fábio é no Paraguai, vou mandar uma lozão para ele aí eles vão fazer o suco é bom demais, o cara bate no liquidificador, bota um pouquinho de cheiro verde dentro, sal, aí o cara fala, acolpado e bebe, isso é bom demais para matar fome um lojadão famoso, chu e qualidade, na atualidade de momento amarelinho, tem uma gema de ovo, lindo demais, tem mais aqui galera, está mais borrando isso aqui é com bombita, meu amigo bombita, de coroatá, isso aqui é para te fazer o suco, já foi um para o Fábio, agora é o teu, toda vez pega dois, um para casa, vou dar uma lozão para vocês aí, é isso aí galera, pescarei de hoje aí, já finalizamos por tudo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like aí galera, a pescarei não deu muito boa, mas dá para levar um caldo bacana, pesquemos 12 cordas e agora vamos entrar na moita aqui, acompanhando aí galera, não se esquece de se inscrever, deixar o like aí no canal aí Balea 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 For hover eu quero mandar uma lousão para meu amigo carlos júnior do ceará que falou que a nojada conhece como cangati aqui para nós também casa a que conhece bem a galera chama cangati maioria chama nojada mas nós conhecido também como cangati o pessoal mais velho sempre fala que é cangati mandar lousão para ti aí valeu e tamo junto obrigado aí para assistir nossos vídeos e comentar quero mandar lousão também para o meu amigo fraga josé para que a josé todos os vídeos assistindo aí comentando sempre mostrando esse comentário aí muito obrigado meu amigo fala de que cidade você mora tá assistindo nosso vídeo aí que eu vou falar o nome da sua cidade aí tamo junto valeu um abraço quero mandar lousão para para Maria Raimunda também aqui de Coruatá e André é o Wilson é grande grande fã do nosso canal aqui galera tamo junto aí valeu um abraço aí muito obrigado galera galera aí ela é pescador e aí galera resultado aí da pescaria aí tamo tá alojado bonito a gente tem mais aqui né uhum uhum peranha com o meu cara aqui outra galera da da do bandeco rapazinho aqui ó agora o meu é que vou torrar no Realca para fazer o mesmo dinheiro da gasolina é isso aí galera não se esquece de se inscrever no canal galera deixa o like aí Um abraço a todos Até o próximo encontro aí, fui Um abraço aí pro nosso amigo Gilma Pesca Pesca Maranhão do nosso amigo Edson É o cara, papai Tutum, rapaz, cadê os vitos Neguinho, cadê tu, neguinho Aproveita, bora pescar Show, papai Segura, neguinho Valeu